Até o meio-dia desta quinta, dia 12 de março, o Ministério da Saúde havia confirmado oito novos casos de coronavírus no Brasil. O número subiu de 52 para 60 em menos de 24 horas. Os novos registros são do Paraná e do Rio Grande do Sul. Atualmente, são monitorados 930 casos suspeitos e 947 já foram descartados. Não tem nada que não esteja acontecendo, que não estivesse previsto. Estamos a uma semana do outono, que começa dia 20 de março. Então, a gente tem um plano, o nosso plano é para o período do outono-inverno, que vai até dia 21 de setembro. Então, nós estamos nos organizando para este período. Nós apresentaremos para vocês uma série de medidas, que é a tradução do que a gente chama de medidas não farmacológicas. Ou seja, medidas que estimulam ações e atividades para reduzir o contato, para reduzir o fluxo em determinadas condições. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, garantiu que o governo está atento às pessoas que desembarcam nos aeroportos do Brasil, vindas do exterior. Qualquer pessoa, de qualquer voo, que chegue dentro do Brasil, hoje, tecnicamente, você fala, olha, se tiver febre, tosse ou gripe, procure uma unidade de saúde que pode ser coronavírus. 90% são casos leves. Em reunião com deputados e senadores, o ministro da Saúde defendeu a liberação de pouco mais de 5 bilhões de reais do orçamento para fortalecer a atenção primária e hospitalar, além de reforçar ações contra o coronavírus. Mandetta avaliou que a letalidade do Covid-19 é baixa e que o principal impacto da doença é a sobrecarga do sistema de saúde, que vai precisar de mais profissionais, mais leitos, mais insumos e mais recursos para pagar toda essa estrutura adicional. O próprio ministro Mandetta já encaminhou o documento para o parlamento, falando da questão orçamentária e financeira do ministério. Os consultores do Senado têm a clareza e se manifestaram favoráveis à edição de uma medida provisória emergencial, porque ela libera os recursos imediatamente e ela não tem problema relacionado ao teto de gastos, porque é uma questão emergencial, está amparada pela legislação brasileira. Então, há esse fato concreto. Lógico que a participação de todos foi no sentido de que o parlamento tem e sabe o tamanho da sua responsabilidade em relação a isso. Naturalmente, esses recursos serão autorizados, votados, se for através de uma edição de uma medida provisória. Uma reunião informal, o Mandetta que nos colocou novamente a apresentação e as preocupações que ele tem, a necessidade da suplementação do orçamento emergencial para o combate ao coronavírus, pedido de 5 bilhões, que eu tenho certeza que o Congresso e o governo em conjunto vão organizar essa solução ainda essa semana, eu acho muito importante. E o ministro Paulo Guedes e o presidente do Banco Central colocaram a questão do ponto de vista econômico, a preocupação do impacto do coronavírus também na economia, o que pode afetar o crescimento econômico desse ano, que já vem reduzindo as suas expectativas. Então, acho que é uma boa reunião, aproxima aqueles que têm relação direta com esse momento difícil, junto do Poder Executivo, junto com o Parlamento, para que a gente possa encontrar as soluções em conjunto.